A gente já falou um pouco do consórcio, mas eu quero sair um pouco do consórcio e entrar na parte do seu estudo, porque você nunca se contentou com que você nasceu num lugar pobre, que você estava predestinado, se é assim que a gente pode dizer, até aquela vida que seus pais e suas avós tiveram. Como surgiu essa sua vontade de estudar, de sempre querer estudar mais e como você foi parar e se envolver na parte da psicologia? Como eu te falei no início da minha vida, eu não tinha o porte físico que os meus meninos tinham, os meus colegas, meus contemporâneos, e eu queria ter algo que superasse isso, que eu fosse visto. E eu descobri ali, com 3, 4, 5, 6 anos, que a liberdade estava no saber, no conhecimento. Como eu não tinha escola na época, eu ia para o conhecimento dos mais velhos, aprender as coisas dos adultos. E daí, nunca parou a minha sede de saber. Quando eu vim para Salvador, para Bahia, quer dizer, aos 12 anos, eu estava fazendo a quinta série aos 12 anos, tive que paralisar, depois voltar, e peguei um gosto muito grande pela sala de aula. Minha mãe foi professora, talvez essa veia vem dela. Hoje eu tenho uma filha que é professora também. E aí eu descobri que o que abre caminhos é o conhecimento. E que o conhecimento está na sala de aula, e não tão somente na vida. Porque na vida do mundo inteiro, a gente tem muito senso comum. É o que atrapalha muita gente, é o senso comum. Não te leva a lugar nenhum. O senso comum te aprisiona. E você acha que aquilo que você ouviu, que você consumiu pelos ouvidos, pelos olhos, por todos os seus... Por todos os mecanismos de aprendizado, pelo senso comum, que é a saída, na lei do engano. Aquilo te prendia mais ainda. Eu queria liberdade. Descobrir essa liberdade na sala de aula. Fiz o segundo grau, depois fiz o curso de jornalismo, de radialismo. E sempre querendo me descobrir, me conhecer, porque eu queria me conhecer, saber quem eu sou, e me interessar pela psicologia. Quando eu adentrei na psicologia, para me descobrir, quanto mais eu me descobria, mais coisas para descobrir eu ainda tinha. Fui para hipnose, para terapia, para regressão, descobri muito mais coisas. E cada vez que eu descobria, tinha mais coisas para ser descoberto. E hoje eu tenho a pós-graduação em terapia regressiva, em Jung, teoria junguiana, formando agora o termo na psicologia, radialismo, comunicólogo, etc. E vou sempre estar enveredando no conhecimento, porque a liberdade está no saber, no conhecimento. Hoje o somnino convida, novidade e informação, para melhorar sua vida. Onde tem? Hoje o somnino convida. Hoje o somnino convida,